Hoje irei mostrar todos os jogos de Dragon Ball para o Game Boy Advance Vamos começar este vídeo com o melhor jogo de Dragon Ball para o GBA Que se chama Dragon Ball Advance Adventure Cê é louco cachoeira, esse jogo é maravilhoso Olha os fundos, olha os pixel art, olha o Goku que coisa mais fofa Cuti 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 Pessoal, esse jogo aí do Dragon Ball que é uma aventura que se passa Durante todos os 153 episódios de Dragon Ball de quando o Goku era pequeno Eu amo essa fase do Dragon Ball Então o seu desafio aqui será enfrentar os 15 níveis desafiadores do game Todos os eventos importantes da infância de Goku são cobertos nesse game Desde os primeiros encontros com Abuma e Mestre Kami Até sua conquista do exército Red Ribbon Então durante o game vamos ver algumas imagens estáticas do anime E além de se divertir podemos saborear aquela nostalgia do anime Conforme vamos nos divertindo em um jogo de cyber-scrolling Que a primeira vista parece genérico Pois foi o que eu pensei quando eu nunca tinha jogado esse jogo ainda Mas depois eu queimei a língua Pois esse é um game incrivelmente divertido e bem feito Ao começar o game que pode ser iniciado no difícil ou no modo normal Já nos deparamos com um jogo lindo Com um fundo bonito em pixel art e uma vontade danada de jogar o jogo Pois quando eu vejo esse jogo a primeira vontade que dá é de sair jogando Pois ele passa uma sensação de diversão Incrível! Os controles são simples Um botão bate, o outro pula Você pode escolher pular baixo, médio ou alto Para cima e o botão ação ele gira o bastão Pulando e colocando para baixo Com o botão da ação ele dá uma voadora diagonal Duas vezes para frente ele corre E correndo e apertando o botão de ação ele dá uma cotovelada Amassando o botão do inimigo você faz um combo padrão do game Mas também pode pular e já emendar com o combo Dar aquela voadora e emendar com o combo Ou emendar aquela cotovelada com o combo Como o Goku aqui ainda não sabe Como ele é forte Então ele tem duas barras de vida E como o Goku ainda não aprendeu a voar Naquela altura do campeonato Então ele morre quando cai no buraco Aqui é o Ki do Goku E quando enche essa minúscula barra Ele pode girar o bastão bem longe E com grande impacto E depois essa barra minúscula aumenta Nos proporcionando um poder maior Para realizar os especiais Porém mais para frente o Mestre Kame Te ensina o Kamehameha E você poderá usá-lo muito nas batalhas Ah meu Deus não pode ser Aqui quando você aperta o Start Você vê que existem muitos itens Que você precisará pegar mais para frente E esses itens sempre ajudam de alguma forma Enchendo a sua barra de Ki Aumentando seu escudo e tal As fases são incríveis Você joga pelos cenários Em que o Goku e sua turma Passam lá no anime Então todos os estádios são muito bonitos E também bem longos Atravessando em um mapa Em que você pode voltar na fase que quiser Se você esqueceu um item Alguma coisa Cada estádio que você joga Pode demorar um pouco para você passar Esse jogo que foi desenvolvido pela Dimps E vem dos estúdios Bandai, Atari, Banpresto É um jogo extremamente divertido Existe o jogo do Dragon Ball Para o GBA Chamado Dragon Ball Z The Legacy of Goku Onde você assume o papel de Goku E passa por aquela fase Onde o Gohan é sequestrado E você precisa resgatá-lo Esse é um jogo muito interessante Pois é um jogo de RPG Onde as lutas funcionam Em tempo real Os inimigos estão ali no seu caminho E se você quiser É só enfrentá-los Você pode dar um soco E realizar o Kamehameha Enquanto tiver energia suficiente Que fica debaixo da barra de vida do Goku Você anda e voa pelo mapa E pode ir em vários lugares Como na casa do Mestre Kame Na casa do próprio Goku E em vários outros lugares ali Aqui ganhamos experiência Subimos de nível E ganhamos vários poderes especiais Os gráficos são bem simples Porém, pra mim Uma das melhores coisas aqui São as músicas Que são agitadas e divertidas Você leva até 5 horas Para terminar esse game E além disso Você pode fazer missões secundárias E ganhar algumas recompensas E se você gosta desse jogo Ainda pode jogar a continuação dele Que se passa na saga do Tranks Até a saga do céu Que você controla Gohan, Vegeta, Piccolo e Goku E você pode trocar de personagem A hora que quiser Essa continuação teve muitas melhorias Tanto nos gráficos E jogabilidade E é um jogo muito bom E um dos mais lembrados aí Do GBA E tem até jogo De Biner Up De Dragon Ball pro GBA No caso O jogo se chama Dragon Ball GT Transformation Que como o nome diz Ele fala da saga GT Aqui temos um mapa Onde podemos viajar De planeta em planeta Para cumprir o nosso objetivo Aqui jogamos Em um briga de rua Onde enfrentamos Muitos inimigos E podemos pular Bater E lançar magia Cada vez que usamos a magia Essa barra aqui Diminui E podemos encher a barra novamente Com o botão L E uma coisa muito legal aqui É que esse jogo Cara Ele é um briga de rua Que podemos jogar Com o Goku Tranks e Pan E a Pan Trazendo com ela Uma ajudinha extra Podemos trocar de personagem Com o botão de cima Porém Quando trocamos de personagem Demora um pouco Até você poder trocar novamente O personagem que você acabou De tirar da luta A jogabilidade é meio estranha Cara Um pouco travada Mas Se você persistir Você vai acostumar Em cada planeta Você enfrenta um chefe E vou falar pra vocês Que jogo difícil Cara O jogo faz questão De ser difícil Cara Dando a nós Só uma chance De zerar Com os três personagens Tá certo Que podemos encher a vida Ali com frango E frutas Porém Se perder com os três É game over Você volta lá no começo É bem difícil Cara Pra ser bem sincero Com vocês Eu não conheci esse game E tô na missão aí De zerar ele E no momento desse vídeo Ainda não terminei ele E o segredo aqui É você jogar com estratégia Cara Trocando seu personagem Ali quando ele estiver morrendo E quando encontrar Algum frango na fase Trocar de personagem Pra encher a vida Do que está com menos energia E se você quiser jogar um jogo De Dragon Ball de luta Tem também nessa lista Se trata do jogo Dragon Ball Z Taiketsu Aqui você começa com Sete personagens Que são Vamos dizer assim Estranhos Pois os gráficos Cara São bem estranhos Aqui você tem quatro botões Pra desferir os golpes Pode realizar alguns combos E pode realizar magias Você também pode encher o Ki E realizar alguns especiais Os gráficos realmente São muito ruins Cara E as músicas também Não são aquelas coisas E quando você zera o jogo Desbroqueia um personagem Os personagens desbroqueados Aparecem ali embaixo Como eu falei Ele é um jogo bem simples E quando você desbroqueia Todos os personagens Certamente Você não vai Querer jogar ele novamente Pois ele não tem muita coisa Pra oferecer E tem até Jogo de carta De Dragon Ball Nessa lista Cara Só o GBA Mesmo Pra fazer isso Se trata do jogo Dragon Ball Collective Card Game Eu particularmente Gosto bastante De jogos de carta Já joguei todos os jogos De carta do GBA E do Game Boy Collar E eu era viciado Nesse Yu-Gi-Oh! Aqui cara De Game Boy Collar E os portátis Cara Da Nintendo Tem essa mania De fazer jogos de carta Bem loucos E esse jogo de carta Aqui de Dragon Ball Eu nunca consegui Realmente pegar ele E me divertir Pelo fato de eu nunca Consegui entender ele direito Aqui você escolhe Um personagem E um deck E batalha Contra vários personagens Eu trouxe esse jogo aqui Pois acredito Que alguém possa gostar dele De qualquer forma É um jogo interessante Cara E é interessante saber Que existe jogo De carta de Dragon Ball Tem também outro jogo De luta pro GBA Chamado Dragon Ball Z Super Sonic Wild E desta vez Um jogo em 2D Extremamente divertido Aqui temos alguns Modos de jogo Porém o principal modo Aqui é o modo história Onde podemos escolher Entre muitos personagens Sendo que alguns Estão bloqueados Cara E pra quem lembra Dos jogos de Dragon Ball Do PS1 Vai lembrar do Dragon Ball Ultimate Battle 22 E esse jogo Lembra muito aquele jogo Do PS1 Na jogabilidade E tal Temos um espaço Bem grande aqui Onde as lutas Acontecem E os personagens Estão sempre no ar Lutamos contra vários vilões De muitas sagas Do anime E as lutas São sempre bem Frenéticas Tem outro jogo Do Dragon Ball Do GBA Chamado Dragon Ball Z Bull Explorer Onde enfrentamos O Majibun E vários outros vilões Aí No meio do caminho Aqui podemos jogar Jogar com Goku Vegeta Gohan Goten E Trunks E alguns personagens Surpresa Aqui e ali Esse jogo tem a mesma mecânica Daqueles dois jogos Que falei Da saga Legacy of Goku 1 e 2 Mas principalmente Do Legacy of Goku 2 Então Você jogará Em vários momentos Ali do anime Por exemplo Aqui você está Jogando com o Gohan Naquela parte Em que ele Enfrenta ali O Dabura E aqui já vemos O Gohan E o Supremo Seu Kaiô Enfrentando o Majibu E aqui ainda temos O sistema De subir de nível E aqui nesse game Na época Foi adicionada Uma nova adição Que é um sistema De estatística Aprimorado E esse sistema Permite que você escolha Quais atributos Você deseja atribuir Aos seus lutadores E ainda por cima Pode adicionar Armas e itens Que deixam Os nossos guerreiros Ainda mais fortes Que já são Agradeço muito Para quem chegou até aqui Talvez você possa gostar De algum desses dois vídeos aqui Mas antes Deixa o like Para não esquecer Beleza? Muito obrigado E até a próxima pessoal Yabadabadu E aí E aí